Depois de lançar a campanha vereador nos bairros, desta vez o vereador Adriano Pereira foi até a rua João Pessoa, nas proximidades da escola Adolfo Konder. Por aqui os moradores pedem manutenção e a construção de uma praça para atividades físicas. Com equipamentos de musculação, de exercício que está faltando, o mais próximo que nós temos é no Ramiro Hidger e essa mobilidade de ir até lá no caso, principalmente para as calçadas, é muito difícil. Então, quanto mais próximo tiver uma área de lazer, melhor para a comunidade em questão. E a dificuldade que nós temos aqui de acesso, principalmente para questões dos cegos, temos um exemplo aqui no caso, é o mato que toma conta das calçadas e dificulta a mobilidade urbana. Tem tirado o mato e levado o trato para o gato, que eles dizem que bom que agora tem para levar. Mas é vergonhoso porque seria interessante se não houvesse, se a cidade continuasse limpa e mais organizada. Sei que a demanda, existem muitos gastos, mas seria interessante se houvesse um pouco mais de cuidado. Agora existe um local aqui que poderia ser feito aqui, uma academia ao ar livre, uma pequena praça aqui para atender essa região aqui, principalmente as pessoas da melhoridade, com a academia de ginástica ao ar livre, uma pequena pista de caminhada, daria para aproveitar muito bem esse espaço que agora foi reurbanizado, foi recuperado inclusive a margem do rio com as obras do PAC Drenagem. E o terceiro assunto é a questão do mato, que não é só aqui essa questão, é uma questão que tem tomado conta com relação aqui às laterais da rua, enfim, dificultando realmente o trânsito, inclusive dos pedestres e a segurança dos pedestres. O vereador esteve ainda nesta rua do bairro Velha, que fica aos fundos da escola Alberto Einstein. A comunidade cobra a construção da calçada neste trecho. A preocupação é que as crianças passam tudo no meio da rua, não tem uma calçada para as crianças passarem, porque é perigoso de carro, né? Os carros, quando vem carro de um lado e do outro, eles são obrigados a se encolher tudo para ficar tudo encolhidinho até um carro passar. O terreno é da prefeitura, a gente não vai fazer calçada para a prefeitura, né? Na verdade, isso ali, o terreno já está muito dado, já foi dado para a prefeitura. Eu acho que o benefício seria muito gratuito aos pais das crianças e das crianças e até da própria colégio do Alberto Einstein aí, que está bem estruturado. O que está faltando mesmo é o apoio da prefeitura que consiga essa calçada, um estacionamento melhor aí para essa população poder transitar melhor. Tem ali o CI Alberto Einstein, tem também o colégio, a escola. Então, acho que é vergonhosa essa situação aí, porque o poder público costuma muitas vezes cobrar da população, dos moradores, dos proprietários de terrenos para que façam as calçadas em frente às suas residências. E aqui, neste caso, não é só aqui, aí tem vários outros CIs, né? No próprio Caíque Herão Rebelo também, lá também não tem calçada ainda na frente da escola, público também, área pública, e assim muitas áreas públicas deixam a desejar. Então, nós vamos começar a cobrar essas questões também.